Então vamos começar falando a respeito desse balanço, das aplicações do Bode do Nordeste nesse primeiro semestre de 2021. O Banco, a gente está muito satisfeito com os nossos resultados no estado do Piauí. O Banco aportou no estado do Piauí 2,85 bilhões de reais nos diversos setores de economia e claro que com ênfase em alguns setores da economia que a gente vem ter uma demanda muito grande de negócio e que a gente vem aportando recursos para esse público. Podemos até enfatizar aí os três públicos que mais me demandaram recursos. Primeiro, o segundo, infraestrutura de energias renováveis, que são grandes projetos de energias renováveis e nós colocamos mais de um bilhão de reais para esses projetos. Temos também o nosso microcrédito produtivo orientado na área urbana e na área rural que nós aportamos mais de 900 milhões de reais e temos também o agronegócio que sempre a gente atende, é uma demanda muito grande, que nós aplicamos aí mais de 400 milhões de reais também no agronegócio. Então, esses setores, eles foram os setores que foram nem tanto impactados pela pandemia e nós conseguimos, conseguimos dessa forma, aportar recursos nesses setores. E em referente ao investimento nas energias renováveis aqui no estado do Piauí? Nós atendemos as energias renováveis de várias formas. Nós temos os grandes plays que vendem, que ganham em Leimão, que vendem no mercado livre e esses grandes plays tomam recursos com a gente no Nordeste. Podemos citar, por exemplo, a Ilha Elbrim, que está fazendo um parque solar em São Gonçalo-Burguerro. Então, a empresa Lagoa do Barro, que fez uma agronególica em Lagoa do Barro. Mas também nós temos as energias renováveis voltadas para as pessoas físicas, onde o Piauí é o campeão em aplicação de recursos do FNESOL pessoa física.